Grande é o Senhor e mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Veremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Jesus Grande é o Senhor e mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Oh Senhor Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Só tu és o Deus eterno E sorridor a terra e céu E céus E céus Obrigado.